Tudo sobre o capítulo 175 do Unpunch Man, previsão e data de lançamento. Previsões. No próximo capítulo teremos o desenrolar e a conclusão do combate entre Saitama e Forte. Fubuki se encontra com Saitama e os dois se encontrarão com um sobrevivente da Associação de Monstros. E também teremos o retorno da Tornado do Terror. Nos próximos dias estarei postando mais vídeos com mais detalhes sobre esses encontros, então fiquem ligados. Agora vamos de data de lançamento. O capítulo 175 de Unpunch Man será lançado no dia 30 de novembro de 2022. O horário é meio-dia. Esta data está sujeita a alterações. Spoilers. No momento nenhum spoiler veio à tona na internet, mas ainda é muito cedo até a data de lançamento. Esperamos que os primeiros spoilers comecem a circular online por volta do dia 30 de novembro. Então continuem verificando as nossas atualizações para se manter informado. É verdade. Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para este vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para este vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.